E olha que absurdo, segundo dados do Ministério da Saúde, organizados no Atlas da Violência, a cada hora, 11 menores de 18 anos são agredidos. Isso significa que, em uma década, mais de 1 milhão de casos de agressões contra crianças e adolescentes foram registrados, como a gente pode ver aqui na tela. E o que mais assusta é que esses dados apurados entre 2011 e 2021 são de crianças e adolescentes que foram agredidas a ponto de necessitar de ajuda médica. E, em sua maioria, dentro da própria casa, por pessoas próximas. Vale ressaltar que a violência ainda é o principal causa de morte entre brasileiros de 10 a 19 anos. Nos países desenvolvidos, essa mortalidade mais comum dessa faixa etária é por suicídio e acidentes de trânsito. O Atlas da Violência foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.